Oi gente, mais um super vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é não consegue te esquecer e está achando que você está tranquila ou tranquilo demais. E isso está incomodando ele ou ela. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá pessoal? Traz para cá a sua energia, que é muito importante. Quero lembrar vocês também, a energia da mesa hoje é do seu José Pilintra. Então coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do seu José Pilintra na sua vida. Peça com fé que seu Zé atende os pedidos, tá? Afinal, seu Zé sabe tudo o que é melhor para você. Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Meu site, ciganoigor.com.br. Dicas de banho, simpatias e orações. Nosso tema, alguém, uma pessoa, não consegue te esquecer e está te achando muito tranquila ou muito tranquilo, tá bom? E essa pessoa está chateada com isso, hein? Opção 1, o cristal rosa. Opção 2, o cristal amarelo. Opção 3, o cristal azul. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para você que escolheu o cristal da cor rosa, mentaliza a pessoa que você gosta, mentaliza o seu ser amado. E vamos ver aqui, tá? Por que que essa pessoa não consegue te esquecer e está te achando tranquila ou tranquilo. Para você que escolheu o cristal rosa, começamos aqui com o 3 de espadas. Essa pessoa que não consegue te esquecer é uma pessoa que hoje está com mais clareza do que quer fazer e do que sente por você. Essa pessoa hoje, hoje, carrega já uma energia de arrependimento, tá? Essa pessoa não consegue te esquecer, tem remorso por alguma coisa que possa ter feito a você. Essa pessoa está incomodada ou incomodada por estar longe de você. E mais incomodada ainda por você não estar dando a mínima. Por você estar tranquila demais ou tranquilo demais. Você está seguindo a sua vida e não está mais correndo atrás dele ou dela. E isso está afetando demais a cabeça dessa pessoa, tá? Tanto que esse ser humano não consegue tirar você da cabeça. Essa pessoa aqui é uma pessoa que estava acostumada a estar por cima da carne seca. E como você não está dando mais essa moral a essa pessoa, esse ser humano está realmente incomodado com isso. E tem medo que você siga os seus caminhos sem ele, tá? Ou sem ela. Essa pessoa aqui que está afastada ou afastada de você hoje já pensa, sim, em se aproximar. Porque não vive uma boa situação. Esse ser humano aqui está rompendo ou rompeu com alguém. Hoje está prestes a ficar sozinho ou sozinha. E falo pra você, essa pessoa hoje já se arrepende e vem atrás de você. Por quê? Está vivenciando um momento de angústia. Não está bem, tá? Está se sentindo derrotado e está vendo o que fez caquinha. Está vendo o que fez besteira na vida dele ou na vida dela. A vida dessa pessoa realmente virou muito. E esse ser humano ainda acredita que você possa ter algum tipo de sentimento por ele ou por ela. Essa pessoa acredita nisso, entendeu? E vejo que você vai ter notícias, tá? Vai ter notícias dessa pessoa. E são notícias que vai te deixar muito feliz, tá? Por quê? Porque essa pessoa vem te dando algum tipo de moral que não te dava. Vem reconhecendo os defeitos dele ou dela. E vem também te pedindo desculpa ou perdão, tá? Esse ser humano hoje vai demonstrar pra você muita paixão, muito desejo. Vai criar possibilidades, tá? Pra vocês tentarem se acertar. Vai parecer um anjinho. Vai voltar realmente muito melhor porque tem muito medo que você realmente siga os seus caminhos sem ele ou sem ela. E isso incomoda muito essa pessoa, tá? Então preste atenção no que eu estou dizendo pra você. Seu Zé Pelintra fala que você agiu como malandragem. E essa malandragem de você parar de dar atenção pra essa pessoa vai te trazer bons frutos, tá? Por quê? Porque tem uma total energia aqui em volta de você, que você que está vendo esse vídeo, parou de me indigar amor, parou de me indigar atenção a esse ser humano. Isso foi muito bom, tá? Porque agora as cartas mudaram de mão. Você que está dando as cartas e essa pessoa que fica pensando em você, que fica te desejando e que quer vir até você. Então, continua assim na sua, quietinho ou quietinha, que está funcionando o que você está fazendo. Essa pessoa aqui não demora a te procurar, tá? Existe aqui uma atração física muito forte. Essa pessoa aqui tem uma paixão, tem desejo. Não demonstrava nada disso porque se achava superior, achava que estava por cima. Como você mudou, essa pessoa agora volta a te dar valor, volta querendo uma aproximação, volta querendo ter uma estrutura com você, pra quem tinha, pra quem estava conhecendo essa pessoa agora, volta a te dar moral e volta te valorizando. Mas volta também com desejo, tá? Desejo reais de ficar com você. Não é brincadeira, não. O Dez de Copas Fala é uma carta direcionada a relacionamento, Dez de Copas. Fala de final feliz no amor, fala de plenitude, alegria e fala de reencontro e triunfos. Ou seja, a história de vocês vai ter um reencontro, vai ter triunfos, vai ter vitórias. Você vai ter vitórias sobre essa pessoa. Se você quiser o relacionamento, você vai ter. Se você quiser a amizade, vai ter amizade. Se você viveu com essa pessoa, vai ter essa reconciliação. Se você está conhecendo alguém, ou deu uma ficadinha, alguma coisa, essa amizade vai virar relacionamento se você quiser. Aqui, realmente, você vai ter uma resolução nessa área amorosa com esse ser humano se você quiser. O Oito de Ouros fala pra gente o quê? Essa pessoa aqui pode estar demorando a tomar uma decisão, ou estava demorando demais, só que agora realmente vai se movimentar, tá? Por quê? Vai colocar os planos em práticas pra atingir o objetivo. O objetivo dele ou dela hoje é você. É ter uma reconciliação, é ter uma estrutura com você. Reconciliação de amizade, de amor, seja lá o que for que vocês tinham, essa pessoa aqui vai voltar a ter, tá? Vai querer essa reconciliação pra voltar a ter. E muitos de vocês, através do Ares de Copas, vai iniciar o relacionamento ou reiniciar o relacionamento. Porque eu vejo aqui, o Ares de Copas fala de celebração, fala de cura no coração e de prosperidade, abundância. Ou seja, você perdoando esse ser humano por alguma coisa e com isso você se acertando e dando um passo maior, tá? Eu vejo aqui um total equilíbrio, onde você começa a criar um elo. Pra muitos é um elo de amizade que vai virar amor, outros é um amor já que vai virar amizade. Ou seja, independente de qualquer situação, vem uma resolução nessa situação de vocês. Por quê? Esse ser humano, mesmo longe, afastado ou afastada, não consegue te esquecer. E o fato de você estar tranquila ou tranquilo demais, está abalando a estrutura dessa pessoa. Essa pessoa hoje não para de pensar em você. É o que o Sr. José Pilintra manda dizer. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, caso não combine, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas muita gente, muita energia. Por isso que é importante você fazer uma consulta só com a sua energia, tá? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido da letra R. Segunda letra do nome, sobrenome ou do apelido da letra L. Terceira letra, temos a letra S. Quarta letra, do nome, sobrenome ou do apelido, letra C. Quinta letra, temos a letra G. Sexta e última letra, a letra Q. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não consegue te esquecer, que está achando você tranquila ou tranquilo demais. Salve o seu Zé Pilintra, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do senhor mestre Zé Pilintra, que pra mim é o meu mestre, na sua vida, tá bom? Pessoal, participe das nossas promoções de consultas completas e também das cinco perguntinhas. A resposta das cinco perguntinhas é no mesmo dia de 9h às 17h de segunda a sábado. Não precisa marcar horário. O único canal que responde no mesmo dia é aqui, tá? Não procura. A resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Resposta dada também, a resposta é rápida, tá? Muita gente conseguindo os objetivos através dos nossos trabalhos. Gratidão a todos vocês. Fala pra mim, a sua cidade, seu estado, seu país, da onde, a onde, da onde você está vendo esse vídeo? Vamos saber até onde o nosso canal está chegando, hein? Quem quer live no canal, coloque nos comentários. Quem quer participar da rifa, cinco consultas, hein? Uma delas pode ser sua. Valor da rifa, sete reais, tá? Vou colocar o link na descrição do vídeo. Quem quiser participar, é só chamar no WhatsApp. Bom, pra você que escolheu o cristal da cor amarela, uma pessoa não consegue te esquecer e está achando você tranquila ou tranquilo demais, tá? Eu vou revelar pra você quem é essa pessoa, através das letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Começamos aqui com o rei de espadas. É uma pessoa que, quando teve oportunidade com você, agiu friamente. Agiu sem demonstrar muito o que queria e o que sentia. Esse ser humano já está arrependido ou arrependida. Essa pessoa aqui, você com seu silêncio, o fato de você estar quietinha ou quietinho, parou de ir atrás, parou de ficar correndo atrás dele ou dela, você mexeu com a cabeça dessa pessoa. Por isso, essa pessoa agora vai demonstrar algum tipo de desejo. Por quê, gente? É o que eu falo aqui. Quando você para de emanar aquela energia de dependência, aquela obsessão pelo aquilo que você quer, você consegue. Por quê? Você corta a ansiedade. Agora, essa pessoa aqui vai ficar atrás de você. Vai te mandar algum tipo de mensagem, algum tipo de notícia, querendo se aproximar, querendo uma reconciliação, ou querendo uma aproximação para quem nunca teve nada. Fato é que vem uma grande oportunidade com você, esse ser humano, muito pelo seu silêncio. Essa pessoa aqui vem até você, vem querendo conquistar você, vem com mais clareza, vem sabendo o que deseja, vem planejando te agradar de alguma forma. Vai te dar sinais que quer você. E isso vai mexer muito com o seu ego. Vai te deixar feliz. Vai trazer para você toda uma satisfação, entendeu? Coisa que você não vinha tendo. Então, graças ao seu jeito de estar, graças ao momento que você está vivendo, a sabedoria que você está utilizando, você vai ser surpreendido ou surpreendida de uma forma benéfica, de uma forma boa aí. Três de ouros fala que essa pessoa aqui vem querendo trazer uma estabilidade, vem querendo superar algum problema que vocês possam ter tido e deixando as coisas florescer. Para algumas pessoas, essa pessoa vem querendo retomar a relação, tá? Para outras, essa pessoa vem querendo um início numa relação. Fato é, gente, que você vai ter alegrias. Vem aí momentos bons com essa pessoa. Por quê? Não consegue te esquecer. Essa pessoa está pensando em você nesse momento que você está vendo esse vídeo, tá? E vem aí sucesso para vocês. Você agora vai conseguir o seu objetivo. Vem aí algo que você quer muito, algo que você já vem desejando há bastante tempo. Esse ser humano não consegue te esquecer, está com saudade de você, essa pessoa tem apego a você e hoje, hoje, o desejo no coração desse ser humano é de ter uma harmonia com você, de ter aí momentos com você para que vocês possam se acertar. Essa pessoa hoje nota você, pensa em você, deseja em você de uma maneira diferente. O ar de pausa é muito claro quando fala para a gente de uma aliança que vem na sua mão vinda dessa pessoa. O início ou o reinício? Reinício para quem já teve alguma coisa, início para quem não teve nada. Mas fato é que o desejo vem sendo demonstrado por esse ser humano de uma forma mais forte. Essa pessoa que não ligava para você vai te dar total atenção agora. Vai querer um começo criativo, vai querer uma oportunidade para fazer as coisas diferentes. Vai demonstrar vontade e desejo de se conectar com você de uma forma diferente. Essa pessoa vem e não vem para brincar, vem com clareza mental e honestidade, tá? É uma palavra maravilhosa, honestidade. Por quê? A pessoa não vem só para se envolver de qualquer maneira. Vem, vai falar determinadas coisas que vai agir com honestidade em relação a você. O dois de ouros fala que essa pessoa vem buscando um equilíbrio para poder ter a oportunidade de fazer as coisas diferentes. Para quem já teve alguma coisa, é uma segunda chance que essa pessoa quer ou uma segunda chance para te conhecer. se a pessoa quer uma amizade dessa amizade, uma amizade colorida, ou quer voltar a ter uma amizade colorida para quem era triângulo com a teto, o fato é que essa pessoa quer um relacionamento com você novamente. E vai lutar por isso e vai se dedicar a isso, tá? Essa pessoa vibra uma energia muito boa. E vem aí um convite que esse ser humano vai te fazer, através de uma comunicação, logicamente, para que vocês possam sair, ter algum tipo de momento juntos. Tem gente aqui que já não se vê há um tempo, outras pessoas têm um mês, dois meses, e algumas pessoas têm até anos. Porém, agora, essa pessoa vem. Um detalhe, essa pessoa está se mudando para próximo de você, tá? Vem aí uma estrutura que vocês vão conseguir montar juntos, tá? É o que a espiritualidade manda te dizer, através da energia do seu Zé. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. ativa a energia do seu José Pilintra na sua vida. Quem confia no seu Zé, coloque aí nos comentários aí. Seu Zé é aquele moço do terno branco. É. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa que não consegue te esquecer e está te achando tranquila ou tranquilo demais. Vamos ver? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, é muito importante. Opção número um, cristal amarelo. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra F. Segunda letra, do nome, sobrenome ou do apelido, a letra K. A terceira letra, temos a letra E. Quarta letra, a letra M. Quinta letra, a letra J. E a sexta, a última letra, do cristal amarelo, a letra Y. Lembrando, é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se não combinou com você, não tem importância nenhuma as letras. Apenas é uma tiragem, uma leitura intuitiva para muitas pessoas. Tá bom? Participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, pessoal. Vários relatos de clientes aí, tá? Comprovando os nossos trabalhos. Meu site, siganoigo.com.br, tá na descrição do vídeo. Dica de simpatia, de orações, tá? E de banhos maravilhosos. Pra você que escolheu o cristal azul, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia do seu Zé Pilintra na sua vida. Bom, o nosso tema aqui é alguém ou uma pessoa não consegue te esquecer e está te achando tranquilo ou tranquilo demais. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido de ser humano aí. Bom, cristal azul, sete de paus. O sete de paus fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que está tomando coragem pra tomar uma iniciativa, pra se decidir e vir até você. É uma pessoa que você se correspondia, você falava com essa pessoa, é uma pessoa que você tinha contato, tá? Pra alguns, alguém que você teve relacionamento e pra outras, alguém que você estava conhecendo, tá? E essa pessoa, agora, o fato de você não estar dando moral pra ele ou pra ela, vai tomar uma posição, aonde essa pessoa vai reaparecer pra você. Vai ressurgir do nada. Por quê? Porque esse ser humano estava acostumado a ter tudo a hora que queria. E você é diferente. Então você tirou essa pessoa daquele mundo dela onde ele ou ela mandava em tudo e era tudo do jeito dele ou dela. Com você é diferente. Você mudou o jeito de ser e tirou a pessoa da zona de conforto. por isso essa pessoa aqui vai se comunicar com você. Por quê? Porque não consegue te esquecer. Se afastou pela mente, tá? Só que o coração já tem um certo sentimento por você. Essa pessoa regressa pros seus caminhos, tá? Já planeja isso. Eu vejo essa pessoa com muito apego em relação a você. Esse ser humano aqui não consegue esquecer você e vem até você. Por quê? porque o ser humano hoje, hoje, tem que tomar uma decisão e sabe disso. Vai fazer uma viagem ou vai te convidar pra fazer uma viagem. Vem algum tipo de convite aonde esse ser humano vai buscar ter momentos favoráveis com você. Por que momentos favoráveis? Esse ser humano entende que pra reconquistar você tem que te agradar. Essa pessoa vai reaparecer, vai te tratar bem, vai vir querendo colher frutos com você, vai vir com uma boa intenção querendo colher algum tipo de relacionamento com você. E essa pessoa acredita que é o melhor momento pra isso. Essa pessoa acredita também que você ainda tem sentimentos por ele ou por ela. e hoje esse ser humano aqui eu posso garantir pra você que vem com a confiança de ter êxito com você. Essa pessoa acredita que você hoje se essa pessoa chegasse até você e te pedisse um relacionamento sério essa pessoa acredita que você iria retribuir pra ter felicidade ao lado dele ou ao lado dela. Essa pessoa hoje está solteira ou solteiro e vem até você e vem querendo um relacionamento sólido. O 6 de ouro fala pra gente que o fato de você não estar mendigando a atenção dessa pessoa tirou essa pessoa da zona de conforto aonde essa pessoa agora vem atrás de você como eu acabei de falar demonstrando atração física demonstrando que gosta do seu poder de sedução e demonstrando sentimentos coisa que não fazia. Esse ser humano vem no intuito de trazer uma certa estabilidade pra vocês uma harmonia essa pessoa chega uma pessoa equilibrada agora e vai demonstrar por você uma certa vontade de realizar algum tipo de sonho de desejo que você possa ter. Muitos de vocês vão ter uma nova oportunidade com esse ser humano vem aí um relacionamento caso você queira aonde essa pessoa vai realizar um grande desejo seu a carta do as de ouro fala de desejos realizados e vem aí uma manifestação de um relacionamento sério se assim você quiser você vai vivenciar um relacionamento sério com essa pessoa cinco de espadas fala pra gente o que essa pessoa por medo de te perder por você não está nem aí pra ele ou pra ela saiu da zona de conforto e vem disposto ou disposta a lutar por você a brigar com quem for pra poder ter esse relacionamento é uma pessoa que hoje pensa em você de uma forma totalmente diferente vibra uma energia de reconciliação reaproximação de satisfação de amor e de desejo essa pessoa procura informações sobre você pergunta amigos ou aparentes coisas sobre você e antes não fazia nada disso antes essa pessoa realmente parecia que nem existia mais pra muitos de vocês estão anos separados outras estão meses separados só que o fato é que deu tudo errado na vida dele ou dela e você voltou muito forte na mente dessa pessoa essa pessoa não consegue te esquecer e é fato que se você permitir se isso quiser e se você quiser que isso se realize materialize pra você peça seu José Pilintra coloque três vezes o número sete nos comentários escreve a palavra ativar conversa com seu José você e ele faça o seu pedido com muita fé e você vai ter a sua resposta vou revelar pra você as seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa mas não esquece de curtir esse vídeo compartilhar e se inscrever no canal com isso você ajuda o nosso crescimento e é uma troca de energia afinal todos os dias eu trago o vídeo pra vocês aqui vamos lá pra você que escolheu o que é o cristal azul a primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa a primeira letra é a letra B gente a segunda a letra temos a letra X do nome sobrenome ou do apelido terceira letra temos a letra H quarta letra temos um A a quinta letra temos a letra P e a sexta e última letra de hoje a letra I do nome sobrenome do apelido dessa pessoa que não consegue te esquecer vai lá no nosso site siganoigo.com.br dicas de banho simpatias e orações vai te ajudar acredite no bem acredite na espiritualidade que você vai ter as suas realizações nenhuma dor dura pra sempre beijo do cigano Igor gratidão a todos vocês e muita luz que você vai ter